Os jogadores do Milwaukee Brewers e do Cincinnati Reds da Major League Baseball se juntaram ao boicote da NBA nesta quarta-feira para protestar contra o ataque policial a Jacob Blake, um homem negro baleado sete vezes pelas costas por um policial. Em um protesto vigoroso contra o ataque ao afro-americano Jacob Blake, os times da NBA se recusaram a disputar seus jogos nesta quarta-feira, forçando a Liga a suspender a rodada inteira e colocando continuidade dos play-offs em xeque. Nossa equipe tem conversado muito e tem um alto nível de preocupação e quer continuar lutando pela justiça racial, pela justiça social, pelo fim do uso excessivo da força pela polícia. Indignados com um novo episódio de brutalidade policial contra a população negra nos Estados Unidos, os jogadores do Milwaukee Bucks foram os primeiros a boicotar a rodada ao não aparecer na quadra para o quinto jogo de seu play-off. Jacob Blake, um cidadão negro de 29 anos, foi gravemente ferido pela polícia ao levar vários tiros pelas costas. O caso ocorreu no último domingo em Kenosha e provocou manifestações violentas na cidade americana. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.